...presentes, especialmente aos consórcios do Instituto Histórico, meus senhores e minhas senhoras, quero saudar todos os componentes da mesa, a pessoa do nosso ilustre prefeito, Elias Alves de Liga. Hoje é um dia de inefável alegria. Amém. Queremos, em primeiro lugar, encaminhar nosso pensamento ao Senhor Deus, Criador de todas as coisas, adorá-lo e agradecê-lo, pois estamos aqui neste invisível dia, dia da gloriosa batalha do Monte das Cabotas. Tantas são as razões que temos para nos alegrar. Festejar, como acabamos de nos referir, a Batalha do Monte das Cabotas. Temos a oportunidade de ouvir a professora e oradora do Instituto, Lucine Freitas, escritora premiada, por lhe dessas vezes, no Brasil e no exterior. Ela já foi premiada na Itália, por exemplo, duas vezes, fora outros países da América do Sul. Homenageamos o doutor Antônio Raposo, filho do nosso idealizador, cofundador e primeiro presidente do Instituto. Doutor Djalma Raposo, na década de 70, uniu-se a uma plena de 30 vitorienses e os convocou para juntos criarem o nosso Instituto Histórico. Ele tomou como modelo o Instituto Histórico de Goiânia, do qual o pai dele, ou o avô dele, já tinha sido também o fundador. Doutor Djalma Raposo foi promotor em Vitória, foi o primeiro presidente, depois ele volta, se aposenta, volta para Recife e ele termina sendo assassinado, porque ele havia tomado a defesa das ligas camponesas naquela região. Homenageamos o pastor José Corrêa dos Santos, que durante 36 anos serviu ao mestre dos mestres, promovendo seus irmãos em nossa cidade. dedicou-se com afinco à evangelização, cumprindo na íntegra a mensagem Irem e evangelizai todas as gentes. Voltemos ao modo principal da nossa solidariedade, batalha nas tabolas. É dever primordial, dever desta unidade, relembrar os fatos socorreros naquela tarde de 3 de agosto de 1645, no Sagrado Monte, berço da nossa nacionalidade. Não vou descrever, entretanto, lembro com respeito aqueles que, os oficiais que tumbaram em batalha na defesa do solo pátria. Em Tabocas, formou-se o embrião do glorioso Exército Brasileiro. Tabocas é um areal de manifestação do nativismo e do patriotismo pernambucano. Tabocas, no dizer de Câmara Cascudo, eminente escritor, antropólogo norte-riograndense, Tabocas é o batismo de sangue do futuro Guadalajara. Costa Porto, escritor e esferiador pernambucano, afirma, sem Tabocas não haveria Guadalajara. Por que Costa Porto assim afirmava? Vamos repetir um pouco, recordar um pouco da história. Sei que todos conhecem, mas não custa nada a gente dar umas pinceladas. Quando Maurício de Nassau retorna à Holanda, começa a haver um movimento de restauração em Pernambuco. Não podemos analisar as causas principais, sociais, econômicas e religiosas. Não cabe neste momento. Tomou a frente da resistência em Pernambuco, João Fernando Vieira, que era chamado o governador da liberdade. Ele resiste, os holandeses querem prendê-lo a todo custo, ele vai se refugiando para o interior, vai para a nação Lourenço da Mata, refugia-se no círculo Copas, e de lá ele passa para o Monte das Tabocas, onde se encontra com o Otônio Dias Cardoso. Começa aquela batalha na tarde do dia 3. Se João Fernando Vieira tivesse sido preso, o movimento de restauração teria morrido naquele instante. Portanto, como diz Costa Porto, sem Tabocas não haveria quadra-ápis. Sem Tabocas não haveria restauração pernambucana. Portanto, nós vitorienses temos que valorizar e nos orgulharmos de termos esse monte, alguns dizem que é de puro acidente geográfico. Não. Não porque outros países e outros estados não me consideram esses sítios históricos com muita pressão. Falar de nativismo, nacionalismo, patriotismo, podem nos dias atuais parecer bem-mode. Palavras que para muitos soam como cafonas. Mas a degradação social e política do Brasil não estaria nesta falta de amor ao São João Natal? Um motorista que comete infrações no trânsito, um aluno que fila nas provas, um professor que não toma sério sua função de educador, um funcionário que falta ao trabalho, um médico discricente em seu diário góstico, um comerciante que rouba no peso ou sonere impostos. Estas posturas negativas, tão sérias, projetam-nos a degradação da nossa sociedade, na qual importa levar vantagem em tudo. Ser esperto é o objetivo maior. Estamos vivendo um momento crucial no país. Realmente surgem notícias, as mais escabrosas, sobre a desonestidade de nossos políticos. As acusações respingam sobre o caráter e a moral de muitos de nossos dirigentes, alguns já falecidos. em quem acreditaram. Ao povo, cabe a resposta e a sentença final. O voto. Sim, o voto é a sublime arma democrática que temos à mão. Aviziam-se as eleições de outubro. Seremos convocados para escolher nossos governantes municipais. Não esqueçam que a vida e o potencial do país estão nas câmaras e nos governos das cidades. Muitos cidadãos não levam a sério, não assimilam a estratégia. A eleição dos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e até presidentes está atrelada às lideranças municipais. Reflitamos a comércio. Reflitamos. Saibamos escolher nossos vereadores, nossos futuros, futuros prefeitos e vice-prefeitos. Marquemos aqui um ponto. O Instituto é político. Solidário com todos. Braços atéreos abertos para atender todos os andonenses. Nos últimos dias, recebemos vários convites. Atendemos a todos. Fomos à ordenação sacerdotal do Diácono Cleiton na Matriz de Santo Antão. Comparição, viemos à primeira missa do Taro de Cleiton. Estivemos na posta do presidente do Rotary Club. Participamos do curso de ação de graça do pastor Pauséia, aqui presente. Do culto de tomada de posse do pastor Antônio Sérgio. Convenção de Zé de Souza, candidato do Partido Verde a Prefeito. Estivemos na convenção do PR do Jovem Henrique Filho. Na convenção do professor Edmo Neves. Segunda, dia 8, estaremos na Assembleia Legislativa para participarmos da homenagem que será prestada ao ex-governador Marco Maciel, 50 anos de vida política. Meus conterrâneos, meus amigos, o Instituto não tem opção religiosa, partidária ou racial. O Instituto procura identificar-se com todos os partidos e manter antes, durante e, sobretudo, depois do pleito, este canal de comunicação com todos os políticos anonistas. deseja a todos boa campanha, que vença o melhor, que vença aquele, logicamente, que o povo escolher através do voto democrático. E o vencedor não dê as costas para o movimento cultural na nossa cidade. Falam tanto do festival de Inverno em Garanhuns, do Carnaval de Vizeiros, das festas de Gravatar. Ah, meu amigo, lá tem cultura. Aqui não está com nada. É o que ouvimos pelas esquinas e bares. Não sei se é dito por inveja ou crítica aos nossos dirigentes. Todavia, eu lhes garanto que a República das Tabocas tem uma gama de artistas e um potencial maior que as cidades, sem desmerecê-las, acima citadas. Na um diálogo contado pelo jornalista João Álvares, que está aqui presente, um secretário de Caruaru, na gozação, tirando gracinha, perguntou ao Sr. João Álvares se os vitorienses não queriam trocar o Monte das Tabocas pelo Alto do Moura. Logicamente, que o Monte das Tabocas, para eles, tem um potencial que nós vitorienses ainda não soubemos explorar. Futuros administradores e gestores, aproxime-se do Instituto, saberemos ensinar-nos o caminho das pedras. Temos planos para restaurar a cultura e o centro da nossa cidade. Lembre-se, cultura não se restringe às festas de rua, tal como São João e Carnaval. Uma festa de rua poderá ser uma manifestação cultural, mas nem sempre. festejem da melhor maneira possível este memorável dia da Batalha das Tabocas, sábado, dia 3 de agosto, dada a magna da vitória de Santo Antão. Obrigado.